Olá, meus amigos! Nós estamos novamente aqui, a LFTV, trazendo pra vocês uma nova entrevista pro programa Além do Sexo. E essa entrevista de hoje é maravilhosa. Nós vamos conversar com Mirna Garcia. Tudo bem, Mirna? Do Sink Tattoo. Ela é tatuadora e a gente vai conversar também sobre mulheres, sobre autoestima, sobre beleza, sensualidade? Pode ser. Aguardem! Então, Mirna, como foi que você se descobriu tatuadora? Eu fazia arquitetura. Sim. E tava bem frustrada com o curso, assim. Eu já tava terminando o curso, mas não era aquilo que eu queria. E aí eu decidi voltar a desenhar, que eu já desenhava antes de entrar na faculdade. E acho que uma coisa levou a outra. Quando eu vi, eu já tava com a máquina de tatuagem na mão. Foi mesmo? Aqui em Salvador. Não, na época eu morava em Aracaju. Sim. E aí eu comecei a tatuar lá. A senhora tem sete anos. Sete anos. Bacana. E essa história de fazer tatuagem em mulheres, como é que surgiu? Então, na verdade, eu acho que não foi uma coisa pensada. Eu acho que acabou que o estilo do meu trabalho e o que eu gosto de fazer, o público acabou sendo mais feminino. Não é uma coisa que eu imponho e digo, não, eu só tatuo em mulher. Sim. Foi naturalmente que foi agora sendo. É. Tanto que eu tatuo homem também, mas uma maior parte do meu público vai ser feminino. Certo. E o que que lhe dá mais prazer quando você, o que que lhe realiza mais quando você faz uma tatuagem? Ah, eu acho que uma das coisas que a tatuagem mais tem potencial e que é o que me dá um que eu vejo que tem esse poder realmente é quando o passo do físico, só. Sabe? Quando você se olha no espelho e que você se encontra quando você tá com aquela tatuagem ali. Tipo, sei lá, a minha última tatuação do pescoço. Sim. Eu olho no espelho e falo, pô, não. Antes de ter essa tatuagem não era eu. Incrível isso, como a tatuagem pode mudar a forma da gente se ver. Muda muito. Muda muito, não é, Mirna? Você acha que a tatuagem, ela resgata uma autoestima também feminina? Acho que sim, mas eu acho que é mais a questão da gente se apropriar do que a gente já é e só tem vergonha de mostrar, tá? Eu acho que é mais isso. E a gente passa a se sentir mais segura pra ser o que já é. Então, mas o resgate é exatamente vir trazer à tona algo que tava lá, digamos, perdido em algum lugar do nosso, né, inconsciente e de repente a tatuagem, ela mostra, né, traz. É, traz isso. Pra superfície, né? E que situações, assim, você já fez tatuagem que você disse assim, puxa vida, assim, digamos, pessoas que queriam esconder alguma coisa ou mostrar alguma coisa, como é isso? Me conte. É, pra esconder, geralmente acontece muito em casos de cicatriz que tem mesmo que quer esconder, pra se sentir mais segura, pra ir na praia, pra ter um certo tipo de roupa que aquela cicatriz criava aquela barreira ali. E tem também a questão daquele projeto meu dos mamilos. E... Como é? Conte o projeto dos mamilos pra gente. Como é uma tatuagem também na minha vida, o projeto dos mamilos, ele se surgiu sozinho. Quando eu vi, eu já tava com isso na mão e eu só cuidei dele, né, tô cuidando dele. Mas, é, duas das primeiras pessoas que eu fiz essa tatuagem, que são ornamentais, em volta do mamilo mesmo, feminino. É, elas voltaram pra me dizer como elas passaram a se olhar depois dessa tatuagem ali. E... E aí eu resolvi botar esse pro tempo, colocar isso pra outras mulheres também. Então, no caso, seria na areola. Porque a areola é a parte, gente, que fica, né, o mamilo fica no centro da areola, da mama, né? Sim. Então, você tatua a areola. Às vezes o mamilo... Às vezes o mamilo... E é uma área super fina e sensível. Muito sensível mesmo. Então, deve ser bem delicado, bem difícil. É difícil de fazer, mas, assim, no geral, as meninas suportam bem. Não é dos piores lugares, não. E aí, é um projeto que é mais pelo... O que que eu falo? A beleza? Não, não a beleza. É mais pelo psicológico do que pela beleza, sabe? Sim. Porque, por exemplo, uma amiga mesmo, eu fiz esse projeto nela e ela já tava com uma cirurgia marcada pra fazer redução do seio. Sim. E desistiu. Porque ela passou a ser o site. Olha, que coisa interessante. É mais essa... Essa questão da... E no caso de uma mama pequena, também poderia ser a mesma coisa? Sim. Não interfere em nada o tamanho, né? É mais a questão da pessoa se olhar de outra forma. Não, é isso que eu tô dizendo. Uma pessoa que tem uma mama pequena faz uma tatuagem no mamilo e na areola e, de repente, ela começa a curtir a mama dela. Sim. E não querer, digamos, nem fazer uma cirurgia. Então, a gente tá falando aqui de uma coisa muito importante. A gente tá falando aqui de algo que, assim, muitas mulheres não estão muito satisfeitas com o corpo delas e uma tatuagem, de repente, vai valorizar aquela parte do corpo que ela não valorizava. Sim. Isso é o que acontece na maioria das vezes, né? Não só... Tipo, uma mila, que é uma coisa que realmente mexe muito com a feminina em cada pessoa. Sim. Mas, sei lá, até uma tatuagem na perna, que antes você não andava tanto no chão, que agora você anda mais. Né? Minha tatuagem. Eu vou lhe contar. Quando eu fiz essa tatuagem, eu gostei tanto, tanto, eu curti tanto minha tatuagem, gente, que eu dormi, né, de noite, fui dormir, e eu tive um sonho que ela tava apagando. Eu acordei de manhã e corri pro espelho. Quando eu olhei, que eu vi que ela tava perfeita, eu, sabe, senti um alívio. Eu disse, ai, minha tatuagem. Porque você começa a... Você se apaixona, né? Você gosta da tatuagem, você gosta de curtir aquela imagem. E falando de imagem, tem imagens que você acha que são mais adequadas e menos adequadas para determinados lugares? O que você poderia dizer pra quem quer fazer uma tatuagem? Na verdade, eu peço que a pessoa, sempre quando vai tatuar, me fale o que é que ela quer passar com aquela tatuagem, e não a imagem em si. Claro que a imagem é importante, mas eu acho que o que ela quer... Comunicar? Comunicar, né, comunicar, passar pro mundo, pra ela mesma, com a tatuagem é mais importante do que a imagem em si. E a imagem acaba que surge no processo, tanto o formato, quanto o lugar também é mais isso. Mas é mais identificação, né? Não, eu acho que ela já passa uma roda, passa aquilo... Não, claro, mas eu digo assim, você acha que existem algumas coisas que uma pessoa que quer fazer uma tatuagem pela primeira vez, deveria ficar atento? Eu acho que deveria ficar atento a essa questão de buscar o que é que se aproxima do que ela gosta. Certo. Digamos ter bastante certeza, buscar algo que represente ela mesmo, né? Tem pessoas que se arrependem muito, Mina? Eu acho que hoje em dia isso tá um pouco mais difícil, porque como a internet possibilita muita coisa pra gente hoje, então a gente tem vários tatuadores pra pesquisar, e tem muito significado, então tá tudo aqui na mão, então fica mais fácil da gente saber o que a gente quer realmente, né? Porque realmente era mais difícil, você tinha só um catálogo lá pra você olhar. É verdade. Era mais fácil você arrepender, eu acho. É verdade. E vem cá, e que partes do corpo feminino e masculino são mais tatuados? Feminino, bastante braço. Braço é bastante, eu acho que é o que é mais tatuado. Olha, tá vendo? E masculino, acho que peitoral, gostaria de perna, braço também. Eu pensava o contrário, que os homens tatuavam mais os braços e a mulher a perna. Não, acho que é bem, braço hoje em dia é bem comum. E a parte, assim, além da areola, né, nas mamas, as mulheres tatuam também a vulva? Então, eu já tive casos, eu já tatuei duas pessoas mais na região da virilha. Ao redor, no lado, a virilha fica no lado. Tá, e os homens tatuam também o pênis? Tem quem tatui, mas eu nunca tatuei nem pra quem tatuiar. Não? Não. Por quê? Eu acho que é porque é uma região muito sensível, a pele também é muito sensível, então tem regiões do corpo, não só detalhes, que não são pra ser tatuadas. Então, foi essa a pergunta que eu fiz no início. Não são pra ser tatuadas. Então, você diria, então, que não é o caso do mamilo e da areola? Não, porque apesar da textura do mamilo ser mais porosa, a gente sabe que a tatuagem não vai ficar 100% como, sei lá, se eu fizesse na sua perna, por exemplo. Sim. Porque a textura da sua perna é outra, do mamilo é outra. Mas, como a tatuagem fica mais na areola, então a cicatrização é ok. Mas, num pênis, por exemplo, a cicatrização já não é ok, porque como a pele é muito fina, o traço vai engrossar, então... Rapazes, se vocês estavam pensando em tatuar o pênis, não! Esqueçam essa ideia, não vale a pena ter até piada com isso. Acho que adoro essa demais também. E vem cá, minha querida, me fala um pouquinho, o que é pra você? Beleza. Então, eu já tive a fase de achar que beleza era físico, mas eu acho que é muito mais que isso. Eu acho que é a gente gostar do que a gente é, realmente, porque a gente, apesar de gostar do que a gente vê também no espelho, mas eu acho que tem mais influência no que está do dentro, assim, eu acho que uma pessoa feliz é muito mais bonita do que quem é infeliz. Com certeza! Eu estou perguntando isso porque, para mim, a tatuagem é belo, representa a beleza. E beleza, para mim, é uma coisa muito importante. O belo, só para você ter ideia, é que o belo é uma das poucas coisas na vida que fazem a gente se render, reverenciar. A gente reverencia o belo. E o belo, as pessoas acham que belo é só estético. Por isso que eu provoquei essa pergunta. Porque não necessariamente, sabe? Porque estético é outra coisa, é algo mais assim, que tem a ver com o que é estudado, o que é comum, o que é posto, que a estética é isso e isso. E estese, esteticamente estese, estese é algo parado, né? E a beleza não, a beleza é viva, né? E ela é fluida e ela tem alguma coisa a ver, para mim, que não tem nada a ver para você, mas o fato de você ser artista. Porque, para mim, um tatuador é um artista e, para mim, todos os artistas, eles se encantam com o belo, eles têm algo que a beleza atrai muito. É que a maioria dos artistas, em geral, eu acho que só aprendem o perfeccionismo, né? Ah, é? É alto, o motivo é muito por isso. Eu, pelo menos, sou assim. Eu não consigo, assim, olhar para uma coisa que eu realmente não, sabe? Eu olho e falo, não, poderia ter sido melhor. A maioria dos vezes é assim. Você é perfeccionista? Eu sou demais, até. É, pode começar a pensar, né? O que será que a perfeição significa para mim, né? Sim, mas eu acho que isso é uma coisa necessária, até, para o meu trabalho. Bom, é verdade. A parte técnica. Sim, sim. Para a parte técnica, né? É bom que sejam perfeitos os traços. Gente, assim, eu queria entender só um pouquinho mais. O que que você diria, assim, que a tatuagem tem a ver com a sensualidade? Eu acho que é principalmente nessa questão desse resgate que você falou e da busca do ser. Eu acho que a pessoa se torna muito mais segura para ser sensual. Sim. Quando ela está bem, está se achando bonita. E uma tatuagem tem esse poder na pessoa, né? Além disso, ela tem o poder de atrair. Você, às vezes, está de longe, à distância, a pessoa, ela vê aquela imagem e aquela imagem atrai ela. Então, ela tem esse poder também. Porque sensualidade, às vezes, a gente pensa que é só gestos, caras e bocas, mas não. A sensualidade é o poder de você atrair para você exatamente aquilo que você deseja. Então, falando sobre isso, eu, assim, concordo e diria a você que a tatuagem, ela tem um poder de sedução e de atração. Tem muito. Não é? E para a gente fechar a nossa entrevista, o que que você diria em relação a fetiche? Nossa, na tatuagem ainda tem isso. Eu acho que passou aquela fase da permentinha, né? Porque muita gente fazia isso e até hoje eu tenho um fetiche com tatuagem também. Acho que eu tenho uma parcinha lá. Eu também. É por isso que eu quero. Por isso que eu estou perguntando, né? Porque eu acho que o fetiche é quando você sente a atração sexual não pela pessoa, e sim por partes ou por algo inanimado. Então, pode ser um sapato, pode ser uma barba, pode ser uma tatuagem. Então, nesse aspecto, a tatuagem é, sim, um objeto de sedução, de atração sexual. É por tanta atração por pessoas que não são tatuadas. Olha, tá vendo? Revelações. Ok, Mina, você gostaria de deixar algum recado para as pessoas? Você pode apresentar o seu estúdio e também falar das suas redes sociais aqui, para as pessoas que moram em Salvador ou quem mora fora e que quer vir conhecer o trabalho de vocês? Acho que eu vou falar um pouquinho sobre o que eu gosto de fazer, né? Sim. Eu gosto bastante de fazer tatuagem botânica e é o que eu estou querendo saber mais e buscar crescer. E quem tiver interesse em fazer também, é só me procurar no Instagram, que é Mirna Garcia, e conversar. Tudo lá é tatuagem. Então, Mirna Garcia, tudo junto? Tudo junto. Mirna Garcia. Tatu ou só Mirna Garcia? Só Mirna Garcia. Mirna Garcia no Instagram. E aí, a agenda com você. A agenda é sempre por e-mail e tem todos os contatos lá também. Então, a tatuagem botânica, o nome já está falando? Ela é de plantas, de folhagens? Folhagens, flores. Flores. Não, o pessoal faz só isso, mas... É a sua preferência. É a minha personalidade. É o que te atrai. É. É o que me atrai. Muito bom, bacana. E assim, vocês assistiram mais um programa Além do Sexo. E continuem com a gente toda segunda-feira no seu programa Além do Sexo. Você vai ter muitas entrevistas de assuntos diversos que vão para Além do Sexo. Beijo. Tchau.